Então fala galera do Tá Gravando! Antes de começarmos o vídeo, se liga só nessa dica que eu tenho pra você ganhar muito dinheiro. E o melhor de tudo, sem precisar vender nada, apenas apostando. Trata-se da Roleta Online. Como funciona essa Roleta Online? É uma roleta que é ao vivo, que ela tem as cores preta e vermelha. Você vai escolher uma dessas cores e se a bolinha cair na cor que você escolheu, você ganha o dinheiro. Simples assim. Nesse exemplo de agora, eu apostei 25 reais na cor preta, a bolinha caiu na cor preta e eu ganhei 50 reais. Ou seja, ganhei 50 reais em menos de 5 minutos. Tem gente faturando uma grana aí com essa Roleta Online, fazendo 20 mil reais por mês. E pra você começar a apostar é muito simples, basta você fazer um depósito de 80 reais e aí já pode começar. E só lembrando galera, o site é 100% seguro, você pode retirar seu dinheiro a qualquer momento. Então não perde tempo, acessa o primeiro link da descrição, faz teu cadastro e começa a ganhar dinheiro agora mesmo. Muito obrigado pela dedicação da Roleta Online. Eu apostei 100 reais e já se voltaram 4.300 no mês. Mito, pede pra um homem gravar um áudio gemendo pra você mandar pro seu ex. Vamos embora, foi. Tranquilo. Eu queria uma ajuda tua, não sei se tu ia poder me ajudar, velho. Vê só, vai até parecer meio estranho. É o seguinte, deixa eu te explicar. Eu acabei com o meu ex-namorado, tá ligado? Só que esse bicho vai tá me enchendo o saco o tempo todo, velho. O tempo todo. Falando aqui, eu já disse ele que eu tô em outra, velho. Só tu mandar um áudio pra ele, só pra ele parar e encher meu saco. Só manda um áudio. Pode ser? Manda um áudio pra ele, meu irmão. Não aguenta mais esse bicho, velho. Vai. Ei, tá aqui já. Meu irmão, deixa ele pra lá. Ele já tá em outra, tá comigo. Senão eu vou aí quebrar você, meu irmão. Largue ele de lado. Seu otário. Ei, meu irmão. Olha, eu tô passando esse áudio aqui pra você. Pra você deixar meu namorado, viu? Senão eu vou aí quebrar você, viu? Deixa ele. Você acostuma a dar outro áudio pra fazer ciúme a ele? Tipo, se é um áudio gemendo. Aí é foda, né? Oi? Aí é foda. Não, pô. Só tipo... Oh, assim. Vai, vai, vai. Com ele aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Por quê, pô? Não, não, não. Vai, 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 vai. Só uma gemidinha, porra. Não pôto o cara aí. Uma gemidinha de nada aqui. É de frescura. Tá só, ó. Atenção, as imagens a seguir podem ser chocantes. Oi, oi, coisa boa. Oi, oi, coisa boa. Oi, vai, é bom demais. Vai. Isso, pronto. É, tu é um cara do caralho, doido. Porra, me salvasse, véi. Poxa, bicho todo... Sei não. É, valeu, valeu. Vai na casa das pessoas com a sua namorada e pergunta se pode ficar namorando lá com ela. Porque o motel tá muito longe e você tá sem carro. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Lírio. Ela é a Alice. A gente se encontrou agora há pouco. Aí tava namorando, sabe? Aí, então, aquele clima, aquele negócio, ela sabe como é, né? Mas como você tá com aliança de noivo? Oi? Não, mas aí é outra coisa. É... Aí, tipo, a gente... Ei, menina, que história é essa? Você com aliança de noivo e se encontrando com a Alice? É, o motel tá muito longe pra gente ir, entender? Você não tem um carro. Será que tem a condição de a gente namorar na casa da senhora? Não. É doida, eu tenho seis cachorros. Olha! A gente tava, tipo, querendo ver um motel, só que o que tem tá meio longe. Aí eu queria saber se não tem a condição de a gente namorar na casa da senhora. Como é teu nome, hein? Alírio. Olá, Alírio. Ah. Pra tu ficar aqui conversando, é? É, namorando, pra gente namorar. Porque, tipo, ela acha o motel meio pesado, entendeu? Aí ela achava melhor um ambiente mais familiar, né, amor? Aham. Oh, Jesus. Tinha condições? Que pergunta. É, você dois é dois corajosos. Só que, tipo, a gente queria ir num motel, mas o motel tá muito longe, entendeu? Eu tô sem carro. Eu queria saber se tinha problema de a gente namorar na casa da senhora. Oi? Não. Aquele não é motel? Não, então, justamente, é porque ela até acha melhor. Eu já vi alguém vir na porta da gente pedir pra namorar na casa da senhora. Ela é pra faraumento familiar, que ela acha materno também. Não, isso não existe, não. É que besteira, é tão simples. Menino. Menino, você está com fogo mesmo, né? Oi? É, mas... Você está com fogo mesmo, né? Eu nunca vi uma coisa dessa. Tô aqui, pasma. A senhora tem ar-condicionado aí? Você vai ar-condicionado aí, entendeu? Namora também. Meu filho, vai pro motel. Por que a senhora nunca fez isso, não, foi? Não sei, Alírio, porque é muito sério, Alírio. Poxa, aí como é que foi com a situação da gente, hein? Poxa, Alírio. Vou ensinar um lugar legal. Não tem aquela avenida. Lá o preço deve ser legal. A senhora já foi lá? Eu estou ensinando, porque é caminho, porque eu passo a circular. Mas é porque está longe, entendeu? A gente não tem carro. Aí você quer ocupar a minha casa, mas pelo amor de Deus, vai-se embora. Vai-se embora, vai-se deixando. Caramba, que falta de consideração. É falta de respeito você chegar na minha porta e pedir, vir me pedir pra caminhar a minha casa. É uma casa tão simples. Poxa, que falta de consideração, pô. O negócio desse, se ainda é falta, é consideração. Ah, pô, eu estou pedindo de boa aqui. E a segurança, né? O ambiente familiar. Como é que fica a situação da gente? Eu não posso confiar nisso. Poxa, não pode. Eu não falei com a senhora que meu nome é Alírio. Sim, mas também tem coisa que é Alírio e... Olha, gostou? Sim, se fosse uma família. Uma coisa assim. Mas nem conheço você, não sei nem quem é. Eu não falei com a tua... Aí eu disse que era Alírio, pô. Não falei meu nome? Não, não sei o que é não. Lá de esquerda você encontra até o Brasil. É bem quanto até o Brasil. Mas aí não tem como não, né? Não, não, Alírio. Poxa, que falta de consideração da senhora, né? Poxa, você é Alírio? Tu é doida? É que em casa é mais segura. Tem casa de família. Caramba. A Alírio, como esse... É Alírio, né? Alice. A Alice, viz como vocês são corajosos. Faltou só falar um negócio pra ela, não foi? Faltou só falar mais uma coisa. Na verdade, é uma pegadinha. Ele tá filmando ali, tá comigo, ó. Tu nem viu, ó. A senhora já viu alguma história dessa? Ele é meu nome. Eu sou ela. Eu sou quem é desse. Eu tenho um canal de um bom no YouTube. Eu sou bonito aqui de Recife. Aí hoje eu tô pedindo pra ir na casa de desconhecido pra namorar. A senhora já viu alguma coisa dessa? Tá bom. Dá um tchau ali, ó. Então, na verdade é uma pegadinha pra gravar ali, ó. Eu sou um dorista. Desculpa a brincadeira. É pedindo pra namorar na casa de estranho, hein? A senhora já viu isso alguma vez? Tô com o pé atrás, né? Tô com o pé atrás, nunca. Mito! Pede pra um homem gravar um áudio gemendo pra você mandar pro seu ex. Vamos embora, foi! Oi, gente. Boa tarde. Eu sou estudante de psicologia da Federal. Podia fazer um teste na hora com vocês bem rápido? É três perguntas só. Como é o nome de vocês? Raquel e Gabriel. Raquel. Qual a idade vocês? Vinte e quatro. Vinte e um. Vinte e quatro. Vocês são um casal, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? Vê só uma pergunta pra tu, Adrian, agora. Vê só. Tu beijaria a tua ex pra salvar a tua sogra de um infarto? Beijaria a minha ex pra salvar a minha sogra? É. Oi? Se ele beijaria a tua ex dele pra salvar a sua sogra de um infarto? Se tu beijaria a tua ex pra salvar a sua sogra de um atropelamento? Nossa, espero que sim. Não. Ou não? É se tu beijaria a tua ex. Celinho vendado, pode? Não, não. Tinha que ser um beijo mesmo. Ah, não. Um beijo. Ah, não. Você tá inventando isso aí. Deixa eu ver se tu beijaria. Não, não. Tu fala sério. É pro meu TCC. É pra tu responder, pô. Não, porque eu não sei por que ele tá vendo pra mim. Não, não, não. E aí? Poxa, meu filho. É uma pergunta pra você, hein? Não, não, não. Ah, pergunta simples, né? Como? É uma pergunta simples, mas o cacete é brabo mais tarde. Sim. Tu beijaria a tua ex, né? Pra salvar a minha sogra. Beijaria a ex. Pra salvar uma vida. Sim, né? Tá bom. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Oi, gente. Faltou uma coisa. Na verdade, é uma pegadinha, tá? Tá gravando ali, ó. No poste. Oi, gente. Deixa eu falar pra vocês. Vamos acabar com isso aqui. Na verdade, é uma pegadinha, tá? Tem nada aqui, gente. Tranquilo, gente. Desculpa a brincadeira, tá? Eu sou humorista aqui de Recife. Vocês são de Recife? Sim. Eu sou de Recife. Eu tenho um canal de humor no YouTube. Meu canal tá gravando o nome. Aí eu tenho um quadro que é o Questionário Constrangedor. Que eu chego e faço uma pergunta. É, eu ia ficar aqui falando. Nada da ver. Tá gravando ali, ó. Daria, ó. Clarinha com a câmera. Oi, irmão. Deixa eu te falar. É uma pegadinha, na verdade, pai. Que história nada a ver do caralho, né, meu irmão? Nada a ver do caralho. O cara tá gravando ali, ó. Que viagem do caralho. Eu sou humorista. O cara não tem nem gente, né, meu irmão? Hoje chegou, conversa mesmo. Eu tenho um canal de humor no YouTube. Aí eu chego e falo. Meu irmão, faz ciúme aí pro meu namorado aqui. Me boi, meu irmão. Tranquilo. O canal tá gravando no YouTube. Valeu.